Atenção mulherada, vai começar a turbulência Atenção passageiros com destino a putaria Esse é o GFDC, um alfaduma dela O piranha, vai no tomatoma Toma, Toma... Filha da puta maldita, não vou perdoar você Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou chapar no valor de chota até meu nada da PT Vou chapar no valor de chota até meu nada da PT Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar no valor de chota até meu nada da PT Esse é o GFDC, matador para as meninas Que gostam de pular na vara, que senta gostoso na beca Então, então desce e estiga, senta na ponta da cabeça No pique da turbulência vai tudo sacudir Sacude, sacude, sacude... Esse é meu mano DJ CL porra 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 Eu não contesto Porra Porra Toma 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 Esse é meu mano DJ CL porra Toma 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 Filha da puta maldita, não vou perdoar você Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Esse é o GFDC, matando para as menina que gostam de pular na vara Que senta gostoso na pica, então desce e estiga Senta na ponta da cabeça No pique da turbulência vai tudo sacudir Sacote 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 sac É isso aí, é isso aí